O plano safra deste ano deve contar com novos incentivos para pequenos e médios produtores. De acordo com o ministro da Agricultura e Pecuária, existe a possibilidade de realizar operações em dólar para financiamentos. O agronegócio no Brasil cresce a ritmo chinês, é muito grande. E, às vezes, o governo, o Tesouro, não dá conta de equacionar todas essas questões. Então, por isso, nós vamos buscar inovar, nós vamos buscar, talvez, implementar mais linhas de crédito dolarizadas como essa que o BRICS vai fomentar. E tem tantos outros, tem tanto dinheiro internacional, o Brasil tem credibilidade, o Brasil tem estabilidade, os produtores têm credibilidade, os produtores têm estabilidade. Portanto, é um bom devedor o Brasil, nesse caso, o agronegócio, captar dinheiro lá fora com juros bastante acessíveis. Para quê? Porque esses médios e grandes produtores que possam captar recursos dolarizados e não correr risco, porque ele também vende um produto dolarizado, então a variação cambial fica zero e o juro internacional é mais barato, vai abrir espaço fiscal para que a equalização de taxas de juros para pequenos e médios produtores. E como o presidente disse, a gente fala muito em assentamento, em assentados, em reforma agrária e fala no agronegócio. Mas neste meio tem produtor de 40, 50, 70 hectares, muito eficientes, mas que precisam ter um olhar mais dedicado, mais linha de crédito para eles, para que eles possam desenvolver novas atividades. Obrigado.